Fala rapaziada, ligado aqui no canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense. Na tarde dessa segunda-feira, Luciano Vieira, vereador do PL do Rio de Janeiro, solicitou que Gabriel Menino prestasse depoimento na CPI de manipulação de resultados. No entanto, o Palmeiras vai pedir a dispensa do jogador para que ele não se pronuncie, até porque o Gabriel Menino em nenhum momento aparece nas investigações do Ministério Público e nunca teve o seu nome citado na MP da Penalidade Máxima. Vale destacar que o atleta do Verdão foi acusado por um influenciador nas redes sociais de estar participando desse esquema. O Gabriel Menino já moveu uma queixa-crime e tem um processo aberto contra esse influenciador por calúnia e difamação. Então, camisa 25 do Palmeiras continua trabalhando normalmente na academia de futebol e estará com a delegação na quarta para o jogo contra o Serro Portenho. Esse foi o Boletim Galera Bete para o canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense.